E se você tá sonhando com o sucesso do seu filho, o sucesso da sua prima em comerciais, em programas de televisão, é bom que você saiba, é preciso ter uma agência por trás de tudo isso pra cuidar da imagem da criança, né? A agência Baby faz um trabalho muito sério no mercado, os pais têm gostado bastante, mas é bom a gente dar um recado também que nem todas as crianças são aprovadas, né, Renata? Como é que é o processo de seleção? Você liga pra gente, vai passar todas as informações, o teste são duas fotos, tamanho 3x18, tá? Pra serem avaliadas, porque é muito importante as fotos, porque os produtores aprovam as crianças através realmente das fotos. Aqui, são alguns trabalhos da gente saber. É, o nosso material de divulgação das crianças, essa por exemplo é a Intéfano, que já foi duas vezes no Google, tá? Aí tem algumas crianças que já fizeram trabalho e algumas que a gente tá começando a divulgar agora. A qualidade do trabalho é muito boa, né? Isso, é tudo informatizado, a gente escaneia as fotos, tá? Pra passar dos produtores, a gente trabalhou bastante, né? Bastante trem. Não, você viu que tem realmente muita seriedade, eles fazem um trabalho aqui com todas essas crianças. Hoje em dia, quantas crianças já são agenciadas pela Baby, Renata? Olha, já são em torno de um, entre 700 e 800 crianças, tá? Nossa, essa aqui também tem uma carinha conhecida, né? Essa é a Belenha Preta, ela já tem bastante trabalho, né? Nossa, cada criança com cada carinha mais linda, mais sapeca. É uma criança nossa, tá? Então, tem algumas que estão começando, inclusive, aqui com a gente, a gente vai mostrar agora? A gente vai divulgando, vai divulgando as fotos. Nossa, tem muito trabalho aqui, se eu fosse mostrar todos, eu fizeria o seu motor. Olha só, eeeh, pessoal! Olha só a Bárbara, a Bárbara foi no programa do Raul Gil e também em fantasia. Bárbara, dá aquele sorriso. A carinha dela, que coisa mais fofa. Olha, o Vinicius fez um trabalho... O Vinicius não, o Amilcar fez um trabalho muito interessante. Ele fez aquele comercial da Síndrome Digital, ficou super conhecido, tá? Fez aquele super trabalho bonito, tá? De parabéns, viu, Amilcar? E o Vinicius aqui fez catálogo pra Mérgula, pro Mapping, fez comercial também. A Beatriz tá fazendo vinheta da TV Gazeta. Vai no ar ainda, tá? E a Brisa tá começando agora, já foi aprovada pela Agencia Baby. Mostra a sua carinha de tapequinha, Brisa. E o Rafael também tá começando o trabalho aqui com a Baby. Pessoal, vocês estão gostando do trabalho de vocês? Hã? Quem tem alguma coisa curiosa pra me contar? Quem tem? Alguém tem alguma coisa curiosa? Naquele comercial, vamos saber um pouquinho, Amilcar. Quanto tempo você demorou pra gravar aquele comercial? Um horas. Duas horas só, rapidíssimo, né? E você? Participou do Fantasia do Raul Gil? Qual você mais gostou? Fantasia. Fantasia, o que você fez lá, diferente? Hã? Dançou. Que legal, dançou com a Carla Pérez. Então o pessoal tá trabalhando e por trás a gente sabendo e cuidando da imagem de todas essas crianças, viu, gente? É importante que você dê uma ligadinha pra cá, venha e saiba qual é o procedimento. Liga pra gente que a gente vai informar tudo, qualquer dúvida que tiver, liga pra gente. Então a gente vai esclarecer direitinho. E o horário aqui é de segunda a sexta das 9h18h30, sábado das 9h16h, domingo. De plantão, das 10h ao meio-dia. O Diogo Moreira, 817 Pinheiro, telefone 870-3161. Já tô pegando a mais bagunceira da turma. Dona Brisa, mais bagunceira da turma. Pessoal, vamos juntos lá. Agência? Gente! É isso aí, vem pra cá que a gente tem muito mais pra você. Só dá uma ligadinha.